E eu já sou o cagão que tô com medo do canal cair. E eu tô com medo mesmo porque eu preciso que continuar com isso aqui. Mas se eu posso fazer um comentário de uma coisa que eu vi vários caras falando aqui que eu discordo, o negócio da caveira. Que falou que o cara é feminino. Isso, não. Ah, é isso não? Que o Heinrich Himmler, que foi o cara que botou a Tottenkopf, né? Que era o Heinrich Fierre lá do SS. Ele tem inclusive texto e tem áudio dele fazendo uma explicação diferente da caveira, daquela que tinha os... Eu não sou caveira, eu sou deficiente, né? Eu nunca vou ser operador especial na empurra nenhuma. Eu não mato ninguém, não é isso? Eu sou o cara bunda mole, mas o cara que utilizou a caveira do símbolo que foi mais usado na história, que foi o negócio da SS, ele dá uma explicação diferente daquela que foi dada por vários entrevistados aqui. A Gudrun, né? Que é a filha do cara, do Himmler. Ela preservou, tá tudo na internet. Você acha até com facilidade em inglês. A caveira já era usada desde Roma. Os russardos, né? Que o pessoal dizia que se o russardo chegou a 30 anos, ele não é um russardo de verdade. Ou seja, os caras estavam dispostos a morrer. Usavam caveiras há 300, há 400, há 500 anos atrás. A caveira já era o símbolo do pirata. A caveira, ela normalmente, eu discordo das explicações que foram dadas aqui, a caveira representa uma coisa diferente. A caveira representa a mesma coisa pro pirata, pro russardo, pro alemão da Primeira Guerra Mundial e pra SS. A caveira significa o pacto com a morte. Quando você anda armado, você tá renunciando a possibilidade de rendição, não é isso? Se o vagabundo lhe render com a funcional ou com a arma, ou você é policial ou você é de uma facção inimiga dele, não é isso? Você renuncia a caveira, é o pacto com a morte, andar armado. Eu não recomendo, inclusive, a maioria dos policiais a darem armados. Se você não se sente preparado pra fazer um saque de revista, se você não gastou, não deu 3 mil tiros, se você não fez algumas simulações, tem os caras do TESP, são extraordinários, várias empresas aí que dão custo de segurança. Se você não tem consciência situacional, você não sabe catar direito uma janela de oportunidade, rapaz, não ande armado. Isso é um pacto com a morte, não é isso? O Estado que entrega uma arma com 15 munições, dá condição ao servidor de saber atirar, pelo amor de Deus, né? Pessoal, qualquer pessoa que já foi pra um stand com policial e com um atirador de verdade, sabe a diferença, né? Não apenas em procedimentos de segurança, mas também em resultado. E complemento isso aí, ele tá disposto a matar e a morrer. Porque também não adianta você ser bom atirado e ele estar disposto. Todo mundo do Exército Alemão tava disposto a matar, porra. Toda polícia tá disposta a matar. Só que quando o cara é caveira, ele tá disposto a matar e a renunciar à possibilidade de se render, não é isso? Ele vai lá pra vencer ou morrer, não é isso? Isso. Acabou, não tem negócio de se render. O cara da SS se rendia... Ele sabia que ele ia ser considerado criminoso e os caras iam cortar ele sem conversa, não é isso ou não? Sim. O russardo não se rendia. Normalmente o pirata se rendia. Aconteceu o que com o pirata que se rendesse? Ia morrer, não é isso? Acabou, não é isso? É o polícia hoje. É isso. A caveira, há mil anos, desde a Roma Antiga, era o pacto com a morte. Era a renúncia à redição, não é isso? Tem um filme, já assistiu Gataca, Experiência Genética. Tem, inclusive, tem um duelo. Tem um duelo de natação dos caras. Tem um duelo, inclusive descreve isso claramente. Tem um duelo de natação dos caras. Os caras combinam de nadar até o horizonte. E quem arregasse primeiro perdia. Só que tinha um irmão que era superior geneticamente. E o inferior geneticamente vence. O superior geneticamente mais novo e tal. Como é que você me venceu? Que porra é essa, né? Eu sou engenharia genética e tal. Você é inferior a mim. Aí o cara fala assim, eu nunca salvei pra volta, né? Se o cara não tiver... Tem isso, inclusive, né? Se você for acuado e não tiver saída, você rende cinco a dez vezes mais, né? Sim. Os caras que vieram da Espanha, três mil caras, venceram uma civilização de milhões de pessoas, né? Ele não tinha opção. Pois era, vencer ou morrer, queimar as nau, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Esse assunto aí é... Não vou mais olhar pra lá, eu prometo. É, porra. Eu tô nervoso, cara. Tô nervoso, cara. Tá contigo aqui. Vou só olhar pra você e pra câmera, né? Não, meu irmão. Me dê a minha palavra de honra. Não é só isso, não. Porque assim, diga. Isso. Gostei. Palavra de honra. Agora vai funcionar. Agora... Meu irmão, mas não é só isso. Eu tô preocupado com o canal cair. Aí, quando você fala alguma coisa... Mas o que eu falei aqui que podia do canal cair? Rimler? É... As mulheres. Que mulheres, rapazes? Isso eu digo sempre aí. A Bíblia? Eu tô falando de Jesus, que Jesus disse que tá no Gênesis. O cara vai derrubar, que porra é essa? Mas pode falar uma coisa? Sim. Tu foi pro outro caminho e eu tava doido pra que você voltasse e falasse. Sabe por quê? Porque é Renato. É Renato 38. Judicialmente. Eu quero que você fale. Artigo... Limp cai em concurso de gari, de lixeiro, não é isso? Isso. Limp. Legalidade, impessoalidade, como é? Moralidade. Concurso de gari. Qualquer concurso cai essa porra, não é isso? Concordo. Quais são os princípios da administração pública? Não viola o limpe e a mulher tem um negócio diferente? A eficiência é ter um monte de gente... Qual a finalidade do concurso público? É fazer caridade? Ou é obter os melhores servidores que sejam capazes de desenvolver a atividade ali? Não entende o que eu tô dizendo. Tô falando de eficiência, a gente tá falando aqui de constitucional, não é isso ou não? Sim. Se a atividade, se o mínimo... Se a gente tá contratando um carregador de cimento, vai botar um meio saco de cimento pra mulher receber metade do salário? Se ela vai receber o salário igual, não tem que ser capaz de carregar um saco de cimento? Mas e se alguém falar pra você assim? Mas aí tem o M lá de moralidade. E não é moral você excluir a mulher. Não, você não tá excluindo mulher. Você tá excluindo as pessoas incapazes de fazer o taf. Porque tem mulher que o maior é mais forte que eu, não é isso? Tem mulher maior que você ou não tem? Não tem mulher mais forte que você ou não tem? Tem um monte. Tem mulher que o Honda House, você acha que dá pau em Honda House? Tá doido, tá doido. Eu sei, eu sei, eu sei. É isso. A leguinha do filme. Se pegar uma jogadora dessa de basquete que tem a noção de jiu-jitsu, de tudo, você acha que dá pau nela? Pelo amor de Deus, né? É. Meu irmão, vamos lá. Olha só. Eu quero que você fale... Já desobedeci, não foi? É. Já desobedeci, diga. Você, você. Já quebrei a palavra com você. Ó, se esse estado aqui fosse um estado rigoroso do chiclete lá... Chibatada. Na terceira é chibatada, tá? Chibatada. A primeira advertência, a segunda é multa, a terceira é chibatada, né? E tu tá ligado que tu já tá no momento da chibatada, né? E droga lá, fração de grama, já é pena de morte. Aí os caras não dão, bota o cara na cadeia e não executa o cara. Tipo assim, você foi condenado à morte, você não tem direito de viver. E deixa o cara anos lá pra ver se ele vai ser útil. Pior que é a morte é a expectativa da morte. Não, deixa o cara lá anos pra ver se ele vai ser trocado por alguém e tal. Não sei se o cara vai ser útil, né? Mas ele sabe que vai morrer. Ele não tem direito à vida, ele já foi condenado, não é isso? É. Meu irmão, olha só. Eu vou dar um recado e nós vamos voltar. Renato, é pra derrubar o canal, se for o caso. Eu tô brincando. Não, mas eu acho que é uma discussão de constitucional isso aqui, não é não? Isso, é meu jeitinho aqui, cara, de brincar do público que tá me zoando aqui, falando que eu tô cagado, borrado, com medo da tua fala. Não tô não, irmão. Eu te chamei aqui e você aqui é um complemento maravilhoso pro canal que eu não tive esse papo contigo antes e você já tá convidado pra segunda parte que eu te convidei antes de começar. Verdade ou mentira? Minha honra. É isso ou não? É isso, é isso. É isso, né? É isso ou não é, né? É isso ou não? É isso ou não é? Exatamente. No momento que eu falava contigo, o Mano Volta e fez a cota dele ali que eu percebi, achando que eu não vi, eu vi, guerreiro. Apareceu aqui no YouTube que eu vi no meu celular, não vem da Miguel ao vivo, não. Mano Volta, vamos falar da Pedrinho Tactical Channel. Cadê, meu parceiro? Tá aí já o QR Code? Tá aqui, ó. Você que tá em casa aí, ó. Mano Volta, eu não tô conseguindo enxergar. Fala pra mim aí, o que que tá ali, ó. Assista o maior torneio de Snipe Policial do Brasil, certo? Perfeito, irmão. Eu lembrei, eu não tô conseguindo enxergar daqui. Assista o maior torneio policial Snipe do Brasil. E já errei de novo. Porra aí, perdi o contrato. Perdi o contrato. Fala, Globo, fez tudo errado. Rapaziada, é o seguinte, ó. Você que tá em casa aí e gosta do conteúdo armamentista, você que tá preocupado com a sua defesa, com a sua família, conteúdo que o Renato tá falando aqui o tempo todo. Você que é o macho aí da casa e você não quer que ninguém entre na tua casa pra fazer covardia contigo e tua família, você que não vai ligar pro 190 e esperar a polícia chegar daqui a cinco minutos, a Pedrinho Tactical Channel é um canal especializado pra te dar conhecimento, capacidade de segurança. Seja pra você cuidar do teu domicílio, seja pra você sobreviver na rua. E o QR Code tá bem aqui. Nesse momento, eles estão fazendo o lançamento do campeonato de Snipe, tá bom? O Pedrinho reuniu vários policiais de vários estados, todos eles Snipe, operadores especiais, pra fazer um torneio. Esse torneio tem uma premiação de 100 mil reais pros policiais, então foi um evento muito bacana. Fala Globo teve lá, o Mano Volta também e o canal tá apoiando essa iniciativa. Eu acho um conteúdo sensacional, é um conteúdo que eu adoraria fazer e eu tô aqui com muito orgulho apoiando essa iniciativa. Então, você que quer saber mais e quer assistir o canal, o torneio, né? Eu te indico Pedrinho Tactical Channel, que tá bem aqui no QR Code. Acessa lá, esse link vai te dar todas as informações possíveis pra que você possa conhecer o trabalho deles e ter mais uma oportunidade aí de entretenimento e também de conhecimento. Sensacional. Depois eu vou te mandar o link que tu vai gostar. Foi o que tu tava comentando, que se você não souber atirar, é melhor você não ter arma, né? Exatamente. É muito mais importante saber atirar do que ter arma. Você consegue uma arma em horas, em minutos se for o caso, né? Agora, saber atirar é um processo que demora anos, é como velejar, né? É as habilidades todas, né? A educação real são as habilidades úteis, não é um papel, né? E outra coisa, e nós estamos falando isso do cara que tem acesso à arma de fogo utilizar. Mas o cara que não tem acesso à arma de fogo, isso se defende como? Então... É proibido comprar um gás? No Brasil é proibido você comprar um gás CS, que na Europa, até na Europa que é desarmamentista, você compra pra leão, pra elefante, né? Pra defesa de animais, é isso. E ofendícula? Aqui no Brasil é fácil o cara comprar uma armadilha de urso? Você já viu alguém usar armadilha dentro de casa? Isso é totalmente legal, não é isso? Cadê o dia que vende isso? É o maior controle, maior confusão, não é isso? Mas aqui não tem urso, pô. Não, mas tem uns ameaças semelhantes, não é isso ou não? Hein? Bem, vamos agora, olha só. Vamos falar, cara, sobre aquele ponto do tráfico de drogas e aí nós vamos avançar na questão da violência, tá bom? Sim. O que nós já falamos até aqui? Que daqui pra frente 10, 15 anos vai acabar esse tráfico violento porque o custo caro do tráfico é o camarada ter que ter armamento, proteger a boca... Controlar a boca e cobrar. Sim. A cobrança é mais do que a... A maioria das execuções é cobrança, não é isso? A maioria que morre é o sacizeiro vagabundo, não é isso? Ah, aí em segundo lugar, a disputa pelo território, né? Sacizeiro, como é que você chama os usuários lá? Pois é, a gente chama de maconheiro mesmo. Não, é o cara que usa craques, cracudo, né? Cracudo. Pois é. Aqui é sacizeiro. Sacizeiro, é. Tá. Então, e aí, cara, isso aí vai mudar a dinâmica da violência nas cidades. Isso. Seria isso. Inclusive, a discussão política vai acabar dentro de poucos anos. As pessoas que emitirem opiniões que você não concordar, você vai ter a faculdade. Você vai ter a faculdade de colocar 5, 10, 50, 200 reais. Eu não sei se você acompanhou. Esse cara da Irlanda, como é que chama o cara da Irlanda agora que botaram não sei quantos milhões na conta do cara, porque ele deu uma cacetada num kebab enfiando a faca na barriga do grid 5 anos. 2 milhões, né? Isso. Até mais, né? Depois continuou. Isso. Como é o nome do cara, o que aconteceu com esse cara? Se fosse feito em Bitcoin, se qualquer pessoa do mundo pudesse doar pra esse cara, ele era capaz de ganhar 100 vezes mais. Eu adoraria dar 20, 30, 50 reais pra esse cara. E muitas pessoas também, mas que não tem conta bancária é na Irlanda, né? A mesma coisa, do mesmo jeito que a galera pode dar um dinheiro a um cara que derrubou um vagabundo, também vão haver apostas de morte. Você vai poder pingar um dinheiro, colocar um dia específico, apostar que alguém vai morrer. Será que Putin, será que Putin, um milhão de pessoas pingaria um ticker médio de mil dólares pelo dia da morte de Putin? Um milhão de pessoas, tem agora na Europa mais de 300 milhões de pessoas, não é isso? Um milhão de pessoas apostariam o dia da morte de Putin, sim ou não? Acho que sim. Quanto é mil vezes um milhão? É um dinheiro que a família dele mataria ele, não é isso? Qualquer segurança dele mataria ele. Inclusive ele recebe o dinheiro sem ninguém saber que ele matou. O cozinheiro dele mataria ele na hora. Não, e ele não precisa, por exemplo, normalmente o cara pra receber ele tem que provar que morreu. Mas isso não é um estímulo assassinato? É, é um estímulo assassinato. Mas esse é o fim da popularidade como um valor social e esse é o fim do debate político. Porque as pessoas que disserem algo, como eu disse agora, simplesmente a mulher não vai denunciar o vídeo, ela vai pingar o dinheiro em minha cabeça, não é isso? Mas eu quero que esse cara morra, eu vou botar mil reais. É. Mas e aí? E Bolsonaro? Muita gente pagaria pra ver Bolsonaro morrer? Pois é, esse tipo de coisa acabou. Acabou o debate político. Há quem diga que já foi pago, né? Que ele não sofreu, que já é tentado. Pois é, não, mas o cara trabalhou na campanha de Dilma, né? Acabou dele ter feito por dois mil reais, né? Como é o nome do outro? O pessoal não tava recebendo dois mil reais pra fazer a execução aí? Na Bahia. E a promessa de que eles iam ficar famosos na igreja, que ia ter um estúdio como esse aqui, à vontade e tal. Mas a promessa aconteceu, eles estão famosos. É, pronto, é verdade, né? É, deu certo. Como é o nome do cara? Qual é o objetivo? Ficar famoso? Como é o nome do médico que botava a galera pra mamar, o anestesista que botava a mulher grávida pra mamar no hospital. O último post dele, vocês vão ver, eu ainda vou ser famoso. Não é isso no Instagram? Ele fez isso? Vocês vão ver, eu ainda vou ser famoso. Ele ficou famoso, né? E aí, meu irmão? Fala, cara. Pode falar. Continua. Mas qual a pergunta mesmo? A pergunta é em relação... Deixa eu falar com o Mano Volta aqui rapidão. Mano Volta, olha só. Eu preciso que você fique sentado nessa posição aqui, irmão. A gente vai dar um jeito pra isso. E eu preciso que você fale sobre o QR Code do Bitcoin. Põe a câmera e tu aí e fala aí pra gente. Eu quero ganhar Bitcoin, Mano Volta. Ainda pode mandar a pergunta, né? A gente precisa viabilizar novamente esse QR Code, porque não tá funcionando. Não funciona o QR Code? Ai, Bitcoin não é tão bom assim. É, tem que ver. O que você falou pra mim, cinco anos atrás, alguém sabe usar o QR Code? Hoje todo mundo sabe. Todo mundo sabe. O visto não tá funcionando. É, eu acho que você que não copiou esse negócio direito. Inclusive, você pode mandar a linha. Tem um código que eu tô dizendo que é o nome. Como é que chama o negócio aí? Deixa eu ver aqui. Você pode, inclusive, personalizar isso aí. Eu mandei... Ó, eu peguei esse print aqui e mandei pra ele. Não pode ser print, não? Não sei o que você tá fazendo aí, mas tem que ver. Se você disser que é na Wallet of Satoshi, seu e-mail e tal. Pode botar o texto, inclusive. Que o cara copia o texto e escreve lá e ainda manda com mensagem. E aí, Mano Volta? Vamos receber Bitcoin ou não vamos? Inclusive, o ideal é receber perguntas com grana e dar prioridade às que pagarem mais, né? Isso ou não? Como é que é? Dizer, olha, bicho, em vez de determinar um valor qualquer pra pergunta, você colocar, olha, quem mandar mais grana vai ter mais prioridade em responder a pergunta, né? Isso ou não? Senão o cara fica mandando um real e com pergunta é brincadeira, né? E o cara mandar uma pergunta de 10, de 20, demonstra uma prioridade um pouco maior, né? Uma outra alternativa é você entrar em contato e uma das empresas tem BIPA, tem várias. Você faz um processo de KS rápido e que também faz troca of chain. Até o PagSeguro hoje em dia, você manda Bitcoin sem pagar nada, bicho. Você não sabe o que é Mercado Livre? Porra, Mano Volta. Calma aí, desculpa, irmão. Não tem a minha emoção aqui. Mano Volta foi eu que não tá recebendo. Como que não tá? Tem dinheiro aqui já, porra. 6 mil satoshi. Virgula, porra, moleque aí. Não tá funcionando ou não tá esse negócio, esse negócio? Tem alguma pergunta aí ou não? Vamos precisar de mais 5 anos pra todas as pessoas conseguirem usar o QR Code. Mano Volta não sabe ainda. Mas alguém sabe. Mano Volta, 3 dólares é isso? Parabéns pela entrevista. Não, é 3 dólares, não. É 38 centavos, não é isso ou não? Porra. Porra, guerreiro. Porra, eu comemorei à toa, cara. Não, esse 38 centavos é mil satoshis. Já tem 6 mil aqui. Eu não sei nem falar satoshi, cara. Tem várias aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem uma caralhada aqui, ó. Sensacional, irmão. Tá querendo... Meu Deus do céu, é o mundo. Ou é a revolução. E Correia? Correia recebeu um monte de ajuda. Quem ajudou o Correia vai ser identificado, né? Puta merda, não fala isso aqui. Quem ajudou o Bolsonaro não foi identificado? Eles não estão no inquérito das fake news? Os juízes militantes, os defensores públicos militantes, o promotor militante não vai ter acesso a essa lista? Hein? E se amanhã ou depois alguém vier pra Correia? Se você pagou o imposto de doação, Correia? Não pode acontecer isso? Não pode acontecer isso com o Bolsonaro? O Bolsonaro pagou o imposto de doação? Ele pagou o imposto sobre isso? Não pode criar problema tributário? Mas tem imposto sobre doação? Não tem imposto sobre doação? Então vamos pagar o imposto. Vamos pagar o imposto. Vai fazer outra vaquia pra pagar o imposto. Vamos fazer o imposto. Eu acho melhor pagar em satoshi. Ninguém saber quem deu, quem recebeu, não é isso? Sensacional, cara. Funciona mesmo, cara. E aí isso aqui vai indo, né? Mas aí o cara tem que ter... O cara tem que ter o acesso. Manovaldo, cadê? Manovaldo, QR Code. Não, existem centenas de... Existem centenas de carteiras. Existem centenas de wallets. Eu instalei uma que tem uma utilização fácil. Que inclusive você nem precisava usar o QR Code. Você podia dizer esse e-mail que tem aí. Que você consegue expressar com o e-mail o seu endereço de recebimento. Entendeu? Sim. E que ela permite, inclusive, com mais facilidade, que você receba perguntas. É, essa aqui tem... Ó, parabéns pela entrevista. Isso. Aí o outro colocou aqui. Renato, tu é luz. Você é a luz dos libertários cristãos. Valeu. Mostra o famoso 381 na cinta. Rapaz, eu trouxe a pistola que a polícia me deu, velho. A pistola que os caras me deram com 15 cartuchos. Ou você atira pra saber se a arma tá funcionando ou tem munição na hora que precisa, né? E aí, já testou? Rapaz, ainda não. Ou tá na sorte? Ainda não, ainda não. Eita porra. Rapaz, nunca usei. Será que eu vou sacar na hora e morrer com a arma na mão? Hein? Vai não, irmão. O quê? Vai não, vai não. Rapaz, eu peguei vários locais. Inclusive, eu sou 381 por causa disso. Ih, por que ser 381? Peguei vários locais. Logo que eu entrei na polícia, eu testemunhei várias pessoas, inclusive, que eu conhecia. Tanto da PRF, caras que eram atiradores mesmo, que morreram com arma na mão. Morreram com pistola na mão, ou porque teve acidente, ou porque tava com a trava. Várias coisas que aconteceram. Eu nunca tinha pego alguém que tinha morrido com um revólver na mão, não é isso? Aí, na hora que eu fui comprar uma arma, é porque eu entrei na polícia 17 anos atrás. Era um outro mundo, né? A gente fica falando de 5, 10 anos, só que as mudanças são exponenciais. Aí, naquela época, um revólver custava metade do preço de uma pistola. E um revólver grande custava, tipo, 5, 10% mais do que um revólver pequeno. E tinha aquela propaganda do 838, para caça de animais de pelo curto. Eu acho que é essa que eu preciso, não é isso? Aquela que tinha um 6,5 polegada. E quando eu chegava em qualquer delegacia, qualquer lugar, todo mundo queria tirar foto, pegar o revólver e tal. E ninguém mais sabia meu nome. Sabia que era 38, não é isso? Pois é, eu fiquei marcado pela arma, né? 38, não é isso? Pois é. Agora, como é que chama? O pessoal fica dizendo que quem compra arma grande é que tem um pênis pequeno. Mas também dizem que quem compra um carro grande é que tem um pênis pequeno. Aí, para compensar, eu comprei o K97, que eu vendi por 3 mil reais e virou um milhão, não é isso? Porra, eu gosto de carro grande. Agora tu me pegou, hein, cara? Mas arma pequena, não é isso que dá o porte o tempo inteiro, não é isso ou não? Você prefere andar com arma gigante ou com arma pequena? Micro compacta, não é isso ou não? A minha é pequena. Micro compacta, né? Mas para que falar do pênis, né, cara? Mas os caras ficam sacaninhados. Sacanhar, né, cara? Quero que tenha um revólver desse, não sei o que. Deve ter um micro pênis, não sei o que. É, porra. É para baixar a moral do cara, né, mano? Outra coisa, quando a polícia deu a arma, eu fui atrás de um kit roni, né? Do KPO. Sei. Na atividade policial no interior, na cidade, menos mal. Mas no interior, para você impor a superioridade, você tem que ter os três apoios. A maioria das vezes que eu fui alvejado com viatura, o cara não estava perto de mim, ele estava em uma posição elevada e protegida, atirando de rifle, não é isso? Com a pistola eu vou ganhar disso? Eu vou ganhar de um 22? Com a pistola eu não vou. Aí eu fui pesquisar quanto é que custava um kit roni no Brasil. Um kit roni original em Israel custa 300 dólares. Se eu for comprar na Europa, Portugal, isso vende sem controle em uma loja qualquer, que é um país desarmamentista, é 400 dólares. Ah, agora a Taurus começou a vender os kit roni originais dele de 6 mil reais, não é isso? É mais caro do que arma, né? É isso. Um país desse, você acha que a tendência do futuro aí é as pessoas serem armadas ou desarmadas? Desarmado. Pois é, vai ter mais ou menos polícia. Eles vão desarmar, inclusive, a polícia. Eles vão fazer aqui o que o movimento comunista fez em 100% dos países onde o comunismo soviético foi implantado. De 10 a 20% da população vai morrer ou fugir e o resto das pessoas vão se conformar. É um processo que na psiquiatria é explicado por um processo chamado ponerologia política. É, os psicopatas estão no poder, não é isso? É por isso que o Estado estimula a violência. A explicação psiquiátrica é explicada numa disciplina da psiquiatria que chama ponerologia política, que é a psicopatia que leva as pessoas que têm a tria de do mal a se envolver com a política, né? E ter mais sucesso do que os outros. Você entra numa briga que o cara está disposto a tudo e o outro está respeitando a regra, quem vai ganhar a briga? Quem vai ganhar? É? Óbvio.